Boletim TV Universo Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e levar os principais destaques da segunda edição do Boletim TV Universo. Taxistas de São Gonçalo tem prazo para atualizar documentação. Polícia Rodoviária Federal encontra drogas em carro na Presidente Dutra. Hoje, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024. Está no ar o Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal, o São Gonçalo e Rádio Mania. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 39 tabletes de drogas no Rio de Janeiro. Duas pessoas foram presas e uma adolescente apreendida. O entorpecente vinha de São Paulo e tinha as comunidades da Penha como destino. Dois homens foram presos e uma jovem apreendida. Os agentes faziam fiscalização de rotina e observaram um veículo transitando pelo acostamento e com a luz de freio inoperante. Na abordagem, localizaram no bagageiro os tabletes envolvidos em plástico filme. Polícia Militar tenta coibir o aumento de violência em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Três suspeitos foram detidos por policiais do 21º Batalhão, no Éden, em São João de Meriti. Na ação, foram apreendidos uma pistola, um carregador, seis munições, um radiotransmissor e farta quantidade de material entorpecente. A ocorrência foi encaminhada a 64 DP. A Secretaria de Transportes de São Gonçalo prorrogou até a próxima sexta-feira o prazo de recadastramento para taxistas que atuam no município. O formulário deve ser impresso, preenchido e entregue das 9 da manhã e 5 horas da tarde, na sede da Centran, que fica na rua João de Almeida, número 30, no Alcântara. Anexado ao formulário deve estar a cópia da Carteira Nacional de Habilitação, cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos e cópia do Comprovante de Residência. Em agosto do ano passado, foi realizada a vistoria dos itens de segurança dos táxis, como lâmpadas, alertas, faróis, estepe, estado geral do veículo, pneus, cintos de segurança, além do funcionamento correto do taxímetro. A campanha nacional de combate à ranceníase foi aberta pela primeira vez em um quilombo. A comunidade de Bongaba, na Baixada Fluminense, foi escolhida pelo histórico de resistência e participação popular. Para marcar o janeiro roxo, mês de conscientização de combate à doença, a Secretaria de Estado de Saúde preparou um conjunto de ações programadas para 53 quilombos do estado. Em Bongaba, além de palestra e apresentação teatral, também foi prestado atendimento à população. O local, criado em 1696, foi escolhido por ser um importante território de resistência e participação popular. A campanha deste ano tem como tema, ranceníase, não tenha preconceito, identifique, trate e cure. E assim a gente completa a segunda edição do Boletim TV Universo. Às 9 horas da noite você tem um Jornal da Cultura, onde vai acompanhar os principais fatos do Brasil e do mundo, com uma análise ampla, geral e irrestrita. Eu aproveito e convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal no YouTube. Lá você vai ativar as notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Aceitamos todas as sugestões. E amanhã eu volto para atualizar tudo o que acontece no Rio e em toda a região metropolitana. Uma boa noite a todos.